Música A rotina do dia a dia exige aulas, leituras complementares, trabalhos e provas. As cobranças da vida moderna aumentaram e o dia a dia muitas vezes é motivo de estresse com os prazos e as metas a serem cumpridas. E na Já conhece bem as dificuldades que esse acúmulo de tarefas traz e a convivência com essas pressões é diária. A gente sente assim, vamos dizer, muita pressão com relação a entrega dos prazos, as datas das apresentações, né? Fica todo mundo ansioso, ai não vai dar tempo, vai dar tempo entregar aquela atividade, fazer uma boa apresentação. Eu acho que tudo isso causou um desgaste emocional na gente, né? A gente fica ansioso, a gente fica querendo dar o nosso melhor e a gente sabe que isso quase nem sempre é possível. Foi pensando nesses problemas que os alunos da pós-graduação em ciências contábeis resolveram promover uma palestra sobre saúde mental. Ultimamente nós temos visto vários casos de alunos que estão tendo alguns problemas com depressão, com estresse excessivo por causa da pesquisa, da pressão com a pesquisa. Então a partir dessa experiência que nós temos tido e a partir da minha própria experiência, eu fiz o mestrado, o doutorado recentemente, então eu passei por isso também, por essa fase de pressão. Então a gente achou importante fazer um evento desse específico para os nossos alunos, de modo que eles possam aprender a lidar melhor com essas questões. São diversos os transtornos que abalam de uma forma ou de outra a saúde mental. Os sintomas são uma forma do corpo indicar que as coisas não estão funcionando bem. E quais são os mais comuns durante a pós-graduação? Durante a pós-graduação, as principais questões de sofrimento mental, de transtorno mental que acontecem nos alunos de pós-graduação, são basicamente três, mas que releva a ramificação em vários outros problemas. Mas o que vai atingir mais, vão ser ansiedade, depressão e os distúrbios do sono. A depressão é tida como o mal do século XXI. São 322 milhões de pessoas com a doença pelo mundo. No Brasil, quase 6% da população enfrenta o transtorno. Até 2020, a OMS estima que ela será a doença mais incapacitante do planeta. Tiago explica de que forma o tratamento deve ser feito. Para quem já desenvolveu o distúrbio, o interessante é passar por algum tipo de avaliação. Basicamente vai ser com o psiquiatra. Se não tiver acesso imediato ao psiquiatra, com o psicólogo. No Hospital Lauro Vanderlei, o hospital universitário da gente, existe um ambulatório na psiquiatria voltado somente para estudantes. Isso para toda a UFPB. Então, é super importante que se saiba que existe esse ambulatório e que ele possa ser usado. Não só pelos alunos da graduação, mas também da pós-graduação. Funciona toda sexta-feira pela manhã. Por muito tempo, a preocupação com a saúde tratou apenas dos cuidados com o corpo. E a saúde da mente foi tida como algo secundário. Mas o fato é que com a mente leve, o trabalho rende muito mais fácil. Relaxar em alguns momentos durante o dia é necessário. Existem atividades que alinham o cuidado do corpo com a cabeça, como a ioga, por exemplo. Evitando assim o estresse e os problemas que podem surgir com ele. Ou seja, para prevenir, o remédio não se compra necessariamente na farmácia.